Música Elas vai quicando, vai travando com bumbum Esse é o xinga-xinga fora do comum Elas vai quicando, vai travando com bumbum Esse é o xinga-xinga fora do comum Desce que Kandi não para, desce que Kandi não para Desce que Kandi não para, não para, não para Não é pra parar a batida não, pô Volta de novo com o grave Negatão Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Eita porra o bagulho tá bom assim então Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Elas vai quicando, vai travando com bumbum Esse é o xinga-xinga fora do comum Elas vai quicando, vai travando com bumbum Esse é o xinga-xinga fora do comum Desce que Kandi não para, desce que Kandi não para Desce que Kandi não para, não para, não para, não para Negatão Solta o grave pesado que as mina rebola quicando no som Eita porra, o bagulho tá bom assim então Chota o grave pesado que as mina rebola, quicado no som Chota o grave pesado que as mina rebola, quicado no som Chota o grave pesado que as mina rebola, quicado no som Chota o grave pesado que as mina rebola, quicado no som